Não, eu quero registrar aqui os dois Porra, tá doendo aqui, Luizinho Luizinho, eu tô pulando aqui Eu tô dentro do tchau e tô pulando aqui, senão o homem me pega, Luizinho O que ele faz em você? Ele é um milagre, eu vou sonhar com ele, olha A filha do seu Valmir vai ficar brava Que eu vou acordar na noite e vou falar Teruia, sai daqui, porra Fala, Teruia O que você fez? Você derrubou ele Fala, você derrubou ele e ficou deitado no chão Falando, juiz, volta Se é que o Rogério, o Rogério expulsava os ruins Vida pro Rogério Se eu derrubou o Rogério, o Rogério falava assim Márcio, não sei o que ele tá falando Não sei, não, os caras O Teruia nem encostou nele É, tá certo Não, vai ali na frente Agora você fala, Greco Nem encostou nele Agora você fala que se fosse com o Rogério Se fosse com o Rogério, o Rogério falava Márcio, sai um pouquinho, porra Você não deu essa falta, dá um tempo Vai pro vestiário tomar uma água e pôta a gente O juiz ia ficar 10 minutos fora O juiz ia ficar 10 minutinhos fora Mentira O Teruia nem encostou nele Ele bateu nele Isso são as coisas do futebol Legal pra caramba Abraço Até mais Weikor Pedrinho